Antes dos violinos excedentes de psicose, da rica parceria Ritz-Herman, saiu esse superdrama suspense chamado Vertigo, de 1958. No prelúdio da abertura, um piano timbrando com uma harpa, executam um arpejo hipnótico para pontuar a acrofobia do detetive Scott. No roteiro de vestígio, James Stewart é o detetive contratado para seguir Kinovac, Madeline, que tem ideias suicidas. No primeiro módulo, analiso o parceiro definitivo de Hitchcock, Bernardo Herrmann, o dramaturgo do sol. Acesse o link da bio e garanta sua inscrição.